Meus amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o presbítero Moisés Santos e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero mostrar porque muitas vezes Deus não responde as nossas orações e o que nós devemos fazer para que as orações sejam respondidas de acordo com a vontade de Deus. Ao final eu quero fazer uma oração com você e sua família, pois eu tenho certeza que o Senhor vai realizar um milagre em sua vida. Antes de começarmos, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado pelo Youtube toda vez que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. Mas antes eu gostaria de ler no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a parábola do juiz Inígua, que diz assim Contou-lhe também uma parábola acerca do dever de ora sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade, certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade, certa viúva, que sempre ia ter com ele, dizendo-lhe Faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele recusou atender ao seu pedido, mas depois disse consigo mesmo Conquanto eu não temo a Deus, nem respeito o homem, como esta viúva está me molestando, farei justiça a ela, para que, enfim, não torne mais a me importunar. O Senhor disse, ouve o que diz o injusto juiz Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, mesmo que pareça tardio em respondê-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra? Nessa parábola, o Senhor Jesus nos ensina sobre a importância da persistência. Ele está mostrando que aquela pobre viúva não perdeu a esperança, mesmo diante de tantos nãos que ela recebeu daquele juiz iníquo. Você também não pode deixar que a dúvida, o medo e a incredulidade entrem no seu coração, mesmo quando a sua oração não for respondida no tempo desejado. Muitas vezes buscamos uma resposta da parte de Deus, mas parece que o Senhor permanece em silêncio. O silêncio de Deus é para que você continue perseverando com o seu propósito, meu amado, minha amada. Aquela viúva tinha um motivo muito forte para continuar indo atrás daquele juiz várias e várias vezes. Ela não deixou a dúvida atrapalhar o seu propósito. A Bíblia diz que por algum tempo ele recusou atender o seu pedido, mas isso porque ele era um homem mau. Ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Agora pare por um momento e imagine a diferença entre aquele juiz mau e o nosso bondoso Deus. Será que Deus não irá responder a sua oração e atender ao seu pedido se você continuar perseverando em oração? Então não cesse de clamar, meu amado. Não desista dos seus propósitos, porque até aqui tudo está dando errado. O fato de Deus não ter te respondido ainda não significa que Ele não irá te dar uma resposta. Não importa qual seja o seu problema, existe uma solução. E o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A viúva continuou importunando aquele juiz até ele lhe fazer justiça. No livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 25 ao 29, o patriarca Jacó, quando estava lutando com o anjo no Val de Jaboque, ele estava determinado a segurar o anjo até que o mesmo atendesse o seu pedido. E a Bíblia diz que o mesmo perseverou até que o anjo do Senhor lhe abençoou. Isso é determinação, meu amado irmão. Também no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 14 está escrito Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé tremendo. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Péssia me resistiu por vinte e um dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Péssia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Durante vinte e um dias, meu amado, vinte e um dias Daniel esteve orando sem desfalecer. E no momento certo, o Senhor enviou o anjo Gabriel com a resposta que Daniel precisava. O que mais me chama a atenção nessa passagem é que o profeta Daniel começa a orar, mas a resposta só chega vinte e um dias. Mas Daniel, ele continuou ali orando. Ele continuou perseverando. Estava acontecendo uma batalha no reino espiritual, aonde esse príncipe da Péssia representa o próprio Satanás. Todos nós sabemos que Gabriel, ele é um anjo mensageiro. Gabriel não é um anjo de guerra. Por isso que Deus envia Miguel, que é um dos primeiros príncipes com seu exército, para que pudesse dar passagem a Gabriel, para que ele fosse até Daniel e entregasse a mensagem que Daniel estava precisando. Muitas vezes, a sua vitória não chega, mesmo depois de muitas orações, porque está acontecendo uma batalha no reino espiritual. Mas você tem que fazer como Daniel, você tem que continuar orando, insistindo, perseverando, porque no momento certo, Deus vai dar a resposta que você precisa. Então guarde essa palavra no seu coração, meu amado. Guarde esta palavra no seu coração, minha querida. A resposta que você precisa da parte de Deus, você só vai encontrar através da oração. Amém? Amado Deus, querido Pai, Neste momento, eu quero apresentar em Tuas mãos cada um dos Teus filhos que estão assistindo a este vídeo neste momento. Estão clamando por uma bênção, por uma resposta, por uma providência. Eu quero apresentar cada um deles em Tuas mãos, Senhor, Te pedindo que o Senhor entre com providência. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não sei qual é a necessidade do Teu Filho, eu não sei qual é o pedido da Tua ceva, mas eu tenho certeza que através da Tua onisciência o Senhor tudo conhece. O Senhor sabe o que Ele está precisando, o Senhor sabe o que Ela está pedindo. E neste momento, juntamente com cada um dos Teus filhos, eu quero clamar a Ti, Pai, em busca de uma resposta, de um direcionamento da Tua parte. Que o Senhor possa, meu Deus, dar força ao Teu Filho. Que o Senhor possa dar força à Tua filha, para que ela não venha desistir, para que ela continue acreditando nas Tuas promessas, para que ela continue clamando pelo milagre que ela precisa. Que o Senhor continue com as Suas mãos estendidas para o Teu povo, abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados, aqueles que estão endividados, Senhor, com os nomes sujos. Que o Senhor abra uma porta de emprego para que o Teu Filho, a Tua filha, possa trabalhar, para que eles possam quitar as Suas dívidas e limpar os Seus nomes. Abençoa, Senhor, as famílias. Repreende toda a fúria do nosso adversário. Vai desfazendo, Senhor, toda a contenda. Vai desfazendo, Senhor, todo o embaraço que o nosso adversário tem armado, tem preparado. Mas neste momento eu te peço que o Senhor envie os Teus anjos e que todo o laço seja cortado. Todo o espírito, Senhor, de contenda, espírito de prostituição seja repreendido. Dos casamentos que estão, Senhor, em ruínas, que o Senhor possa restaurá-los, Pai. Em nome de Jesus Cristo, através desta oração eu te peço, traz paz para os lares dos Teus filhos, Senhor. Pai, eu te peço neste momento, aonde estiver um servo Teu desanimado neste momento, pensando em desistir por causa das lutas, das perseguições, que o Teu Espírito Santo, neste momento, dê um abraço de vitória no Teu filho, dê um abraço de vitória na Tua filha. Levanta os que estão caídos, Senhor, fortalece aqueles que estão fracos. Não deixe que os Teus filhos venham voltar atrás, mas que eles venham continuar acreditando que, assim como o Senhor fez justiça à causa daquela pobre viúva, o Senhor também há de fazer justiça às nossas causas. Nós entregamos em Tuas mãos e acreditamos na resposta que vem da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que neste momento o Senhor possa dar um abraço nos Teus filhos, fortalecendo, tirando toda dúvida, Senhor, toda incerteza e aumentando a nossa fé para que venhamos confiar na Tua Palavra, para que venhamos confiar no poder da oração. Pois a Tua Palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E neste momento, Pai, eu apresento todas as causas impossíveis em Tuas mãos porque Tu és o Deus que tem todo o poder. Aquilo que o homem não pode resolver, aquilo que foge do nosso controle, só o Senhor pode solucionar, Pai. E eu acredito que o Senhor é o Deus que ouve a oração do Teu povo. O Senhor é o Deus que responde quando nós clamamos. e de acordo com a Tua vontade, Pai, realiza o desejo do coração de cada um dos Teus filhos. Dá-lhe uma noite de descanso que o Senhor possa restaurar as forças e que a chama que estava se apagando, ela volte a se acender, Pai, em nome de Jesus Cristo. Continua conosco, nos dando força, nos dando graça, sabedoria e abençoando os nossos passos e os nossos pensamentos em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Espero que você tenha gostado, meu amado, minha amada. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha para ajudar no crescimento do mesmo. Deixe um comentário também por baixo desse vídeo, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, de qual estado e denominação. E também deixe abaixo desse vídeo o seu pedido de oração e eu estarei orando por cada um de vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe.